Bom dia Wesley, semana já de estreia na temporada, mal começou a pré-temporada e ela já vai encerrar. As expectativas aí para o trabalho junto do Augusto Inácio, para que tudo fique ajustado para o compromisso de sábado que já vale um título? Bom, não tem a dúvida, né? O começo, a preparação, mas sabemos já da importância dessa situação que a gente tem próxima, né? Está todo mundo aí focado, ciente do que tem que fazer e tomara a Deus que a gente consiga, né? Esse resultado, esse título, que a gente já começa na frente. Bom, o time já está sendo esboçado aí pelo técnico Augusto Inácio. Você como titular ali, como é que tem sido a posição, atuar ali junto com o Bruno e também o Valdívia no meio campo? Bom, ainda é um começo, né? O professor está procurando estudar as peças. Se acontecer, eu vou aproveitar da melhor maneira. Mas é uma posição que eu conheço bem, né? Foi a posição que me levou à seleção brasileira. Com jogadores de qualidade, tudo fica fácil, né? Vai bastar a gente colocar em prática para que a gente possa produzir da melhor maneira. Então, está sendo bem bacana, está sendo especial. E tomara que a gente consiga ter um entrosamento o quanto antes para que a gente possa ter êxito nesse ano de 2020. Ô Wesley, o Augusto inicia a temporada trabalhando o time no 4-2-3-1 e os volantes, tu e o Bruno Silva. Como é que fica esse entrosamento entre vocês dois? Ainda tem aquela de quem é primeiro, quem é segundo volante, joga em linha? Como é que funciona isso? Não, o Bruno é um cara experiente, já passou por bastante situação. A gente vai, se for essa situação, ainda ninguém sabe quem vai ser. Mas se o professor optar, a gente vai sincronizar ali da melhor maneira para que a gente possa ter uma sincronização bacana. Para que a gente possa ocupar os espaços da melhor maneira. Sempre respeitando, sempre a gente dando suporte para a zaga. Para o pessoal da parte defensiva, mas chegando na frente de qualidade também. Mas quem que hoje seria o primeiro volante? Bom, eu acho que os dois têm essa característica. Então vamos deixar como surpresa aí para que a gente possa colocar em prática dentro de campo. Ô Wesley, vou fazer umas perguntas relacionadas ao Santos de 2010. Tem dois companheiros que estão próximos de ti. Um agora na função de gerente de futebol do clube. Como é que é reencontrar o Marquinhos, não como jogador, mas sim nessa outra função. E um outro ex-companheiro que tu vai encontrar, esse durante o catarinense, o Aroca. Agora chegando para o rival do Havaí. Bom, o Marquinhos, a gente teve a oportunidade. Eu, um privilégio muito grande poder participar dessa trajetória dele. Encontrar ele hoje aqui, nessa nova função. Respeitando, ter a hierarquia, lógico. Às vezes tem aquela conversa numa hora mais aleatória. Mas sabemos da nova posição dele. Mas é um cara especial, dá todo o suporte para a gente aqui. Muito feliz. Olha, em relação ao Aroca, eu mandei mensagem para ele. Dando as boas-vindas na cidade, mas em relação aos jogos, com certeza, não. Mas desejo sorte, tudo de bom, mas menos com a gente. Mas, Lê, fala para a gente do trabalho aí do Augusto Inácio. Como é que tem sido essa intensidade nos treinos? É algo novo para ti? Já estava acostumado? Bom, o professor gosta de bastante intensidade, dinâmica. Cobra bastante. E isso no futebol moderno é essencial. Então, para mim, não é tanta novidade, porque eu pude atuar fora também, nessa filosofia. E no futebol de hoje, se você não tiver intensidade, dinâmica, é muito difícil você conseguir ter êxito. Então, é um cara que cobra bastante, um cara que já passou por bastantes situações. Muito experiente. E pode ter certeza que, junto do nosso grupo, a gente vai conseguir fazer um ano 2020 bem legal. Wesley, no ano passado, você tivesse um insucesso que foi coletivo do Criciúma. O Criciúma, aliás, já vem patinando algumas temporadas e, mais uma vez, não conseguiu fazer um bom ano. Mas, individualmente, como é que você avalia que foi o seu 2019? Me parece que quase 40 partidas jogadas. Bom, eu procuro sempre ir para frente. Se a gente for falar do passado, tem muitas coisas boas, mas é um passado recente. Individualmente, tive um ano maravilhoso. Eu acho que eu consegui fazer ótimas partidas. Tanto é que hoje eu estou aqui. Eu acho que, talvez, eu não tivesse dado resultado, alguma coisa assim do tipo. O mercado do futebol hoje é muito dinâmico e, hoje, se você não estiver jogando, não estiver bem, as portas se fecham. Então, eu acho que foi uma situação bem vantajosa para mim. Espero poder realizar da mesma forma aqui, da melhor maneira. Lógico, de uma forma diferente, com vitórias e títulos. E, chegando ao novo clube, qual a sua primeira avaliação do Havaí em termos estrutura e em termos grupo de jogadores? Na estrutura excelente, até elogiei na primeira coletiva. E, quando eu recebi a ligação, fiquei bem satisfeito com tudo que eu escutei. E, quando eu cheguei, eu pude ver feliz. A gente tem tudo o que precisa aqui, trabalho, toda a parte do staff, preparação física, aplicação tática, tudo. E, agora, é a hora da gente poder colocar em prática para que a gente possa ter o ano de 2020 abençoado. E, com uma grande oportunidade, no sábado, conhecer o torcedor havaiano na ressacada e, eventualmente, já levantando um título. Tomara Deus. Estamos trabalhando bastante. E, pode ter certeza que a gente vai dar o máximo aí para que a gente possa conseguir levantar esse caneco. Fechou. Valeu. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri